Música Vejo suas lágrimas ao chão Com as mãos em meu olhar Seus passos não pode negar O passado vai te acompanhar Tudo que um dia mudou Nossa história acabou Num instante pra relembrar Que tudo um dia pode acabar Vamos recomeçar O que não aconteceu E há tanto de falar Que meu amor é somente seu O que um dia mudou Nossa história acabou No instante pra relembrar Que tudo um dia pode acabar Vamos recomeçar O que não aconteceu E há tanto de falar Que meu amor é somente seu Que tudo um dia pode acabar Que tudo um dia pode acabar E aí E aí Que tudo um dia pode acabar Que tudo um dia pode acabar E aí Que tudo um dia pode acabar Vem aqui Vem aqui Sua voz De novo pra guardar 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 Tem muita escuridão Tem muita escuridão O que você me faz Cada vez me machuca mais Se inscreva no canal. 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 No mesmo medo, Se inscreva no canal. Saúde, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou dizer, Se inscreva no canal. Tudo, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Música Veja, Mudar, Com atitude, Com atitude, E, Com atitude, Com atitude, Se inscreva no canal. E, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E, Se inscreva no canal. E, Se inscreva no canal.